Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já pedindo aí o seu like antes de mais nada, né? Sua inscrição e o seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações. Bom, meus amigos, trazendo pra vocês aí previsões da querida vidente Lene Sensitiva, né? Que acerta todas as previsões e agora aí trouxe algumas revelações bombásticas, né? Falando aí sobre a Fazenda, Nego do Borel, enfim. Eu vou rodar o vídeo, depois eu quero a opinião de vocês nos comentários e roda. 29 de 4 de 2004, eu não respondo pra menores. Oh, minha Andréia tá aqui também, minha Luquevics, que eu amo tanto. Luquevics. É, Andréia? Luquevics. Vamos lá, nome, data de nascimento e uma pergunta. Travou, vê se tá normal e tá parada as perguntas aqui. Não, eu não sou uma não. Ah, que triste. Vamos lá, nome, data de nascimento e uma pergunta. Tava falando que eu conversei com o galinho intruso. Conversei com ele e falei que teria expulsão na fazenda e teve. Eu só digo uma coisa. Isso aí vai virar uma bagunça grande. Quem bem souber, não entra em reality show. Mas a ganância fala mais alto, infelizmente, né? Eu pode vir o valor que for pra me oferecer. Eu não entro em reality show. É mesmo? Ali, porque as pessoas se submetem a tudo. Tem os vilão, tudo já bem arquitetado, né? Porque senão não dá audiência. E tem os santos. Deus me livre. Mamãe, se a senhora entrasse no reality, as pessoas iam pedir pra sair. Concordo. Aí a Duda falou certo. Se eu entrasse no reality show, as pessoas iam pedir pra sair. Mandou todos os dias. Essa foi boa. Gostei. Ai, meu Deus do céu. Eu é que sei. Ele e o Lilo. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Olha lá, não tá subindo as perguntas. Eu tava vendo. O negro do Borel parece que falou que vai tirar a vida, né? Foi isso? Alguém aí me explica se foi isso mesmo. 16 do 6 de 61. Tem mudança no lado financeiro. É mesmo. Cadê o Alan? Que não entrou na live até agora. Deve o bomba dele até que tá ligando e desligando. Olha, a Duda falou que é o bomba dele que tá ligando e desligando. É isso mesmo? O negro do Borel falou que o que estão querendo é que ele tire a própria vida? Ele não vai tirar, não. Aleteia, minha linda, minha lindeza. Como que você tá, mulher? Tá bem? 7 do 5 de 94. Flávia, vou pra fora do Brasil? 2 mil e 23. 14 do 11 de 83. Tem um mozão pra mim? Sim. E tá chegando. Me convida pro casório. Não faz como as outras não, que já se casaram e não me convidaram? Ô, povo cruel, não. E as que convidaram, a senhora não foi? Nossa, Duda, que bocuda. 12 do 7 de 85. Emprego já tá chegando. 13 do 11 de 89. Situação nas finanças tem melhoras pra você. Conselho que eu te dou. Abra menos a boca, mulher. Aprenda a fechar a boca. Faz isso. 4 do 7 de 91. Vou conseguir ficar na empresa? Sim? Lene, o vulcão de La Palma, é isso? Vai atingir o Brasil? Melhor nem responder isso, mulher. Vamos se apavorar. Vamos ficar em paz. É porque vocês não viram a Lama vindo falar comigo sobre esse vulcão, porque ele mora perto do mar. Não, não é sério. Até o livro... O ser humano tá brincando com a natureza. E a natureza tá reagindo às maldades que estão sendo feitas. Não é lógico, o pessoal vai fazer naquilo nada. E cada dia tá pior. Cada dia tá pior. O ser humano... O ser humano... Vamos ter muito desastre aqui no Brasil também. Fora do Brasil e no Brasil. A gente vai ter um... Já falei, desastre com água, desastre com fogo. E tá tudo acontecendo. Tudo. Tudo acontecendo. Isso tudo é resposta do universo ao mal que o ser humano tá praticando. Tem muita prática de maldade no mundo. Muita prática. Infelizmente. A gente tinha tudo pra gente viver bem, viver em paz. A gente progredir. Mas a inveja, o olho gordo, a maldade... Separou a todos nós. E infelizmente o universo tá respondendo. Infelizmente. As pessoas perderam o amor. Só se faz algo se tiver um benefício. Se não for, não faz. Entendeu? O ser humano se desumanizou. Infelizmente é... É isso. E o universo, eu repito, tá dando a resposta. Vocês acham que o Covid-19 é letal? Letal é a que vai vir. Essa, infelizmente, vai ser uma das piores. Quem é? Eu não abrigo a minha. Olá. Vai lá. Filha. Vamos lá. Nome completo, data de nascimento e uma pergunta. Não deixa a Kira aí não, senão ela vai latir. Ela não abedece a pergunta. A possessiva da Duda. 1 do 1 de 56. Minha saúde. Tá tudo ok. 29 do 8 de 65. Não deu pra ler a pergunta. Gente, não tem esse rapaz que é o Ken humano, que agora virou outro nome? É a Jéssica? É isso? Que ela se colocou esse nome? Que tá fazendo um monte de cirurgia? O fim desse menino tá próximo. Akira! Olha lá. Possessão pela Duda. O fim dele tá próximo. Logo, logo ele vai partir dessa terra. Só por causa desse monte de procedimento. Deus me livre. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Isso. Esse Ken humano aí. Ele tá perto de deixar a terra. Só de tanto procedimento. 14 do 11 de 92. Antes do final do ano, você já tá no mercado de trabalho. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Eu imploro. Eles vão ficar bem? Quem, mulher? Não entendi. A chave da união tá ligando. Ah. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. 22 do 11 de 99. Vou conseguir minha casa própria? Sim. Vai sim. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É que eu percebo quando eu finalizo as lives. Um monte de gente vai lá e fala. Ah, ela não me respondeu. Ah, que não sei o quê. Ah, que não sei o quê. Eu não consigo responder todo mundo. Não é assim. Nem se eu fosse uma máquina, eu conseguiria responder todo mundo. Então, vamos ter mais um pouquinho de compreensão. Também quero dizer aqui, porque tem uma mulher. Eu vi que ela mandou no meu direct. Não vou citar o nome dela por respeito. Ela falou que pra mim abriu os comentários que não sei o quê. Disse um monte comigo. Primeira coisa que eu tenho a te dizer. O Instagram é meu. Só isso. O Instagram é meu. Eu fecho e abro os comentários quando eu quiser. Eu não sou obrigada a aguentar xingamentos de ninguém. E eu faço isso pelo meu bem, porque eu também sou ser humano. Porque se me xingar, eu tenho vontade de xingar também. Não sou um anjo, não. Sou santa, não. Então, por isso, pra evitar esse tipo de coisa, eu mantenho meus comentários fechados. Só comenta quem eu sigo. Infelizmente, é assim. Falta de respeito. Eu não vou responder em xingamentos. Vou responder privando os meus comentários. É dessa forma. E assim eu sigo em paz. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Sabe quem eu tava olhando esses dias pra me dar uma previsão? Vou até deixar logo ela aqui. O Fernando Zoi, não é? Que é o namorado daquela outra lá, da cantora que ninguém sabe quem é quem. Que as irmãs se parecem. O Fernando, da dupla Fernando Sorocaba. Ele vai aparecer com outra mulher. E ela também vai assumir outro relacionamento. Os dois não dão certo. Não dão certo. Eles não estão destinados um ao outro. E ele vai assumir um outro relacionamento. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. 6 do 5 de 83. Saúde. Saúde, não tô vendo nenhuma doença grave, não. Tudo em paz. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Vou ficar boa. Ainda não tô bem. Mulher, você vai ficar ótima. Vai ficar excelente. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Outra coisa que eu queria dizer, gente, dia de domingo, pelo amor de Deus, a Isabela não trabalha. E as pessoas ficam... Amigos, eu quero muito saber, né? O que vocês pensam de tudo isso. Tanto dessa morte aí, né? Dessa pessoa que era o Ken humano, né? E agora fez o procedimento. Que a Lenny, infelizmente, viu isso. Tanto quanto essa saída do Nego do Borel aí, né? Essas ameaças dele dizendo que vai tirar a própria vida, né? Que vão acabar forçando ele a fazer isso. Vão acabar matando ele. Que ele sofre de depressão e tal. Deixa a tua opinião pra mim aqui nos comentários. Deixa aquele like, tá? Eu vou deixar a continuação do vídeo aqui na descrição. Porque o vídeo tem mais aí um tanto, né? Que eu não trouxe aqui pra vocês poderem ir lá prestigiar o canal da Lenny também. E até mais. Tchau, tchau. Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Quer ser consultado pelo vidente Ciganiago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição.